Fala, galerinha! Hoje eu arrumo essa mala, caiu na estrada de novo. Eu tô aqui em Ouro Preto, Minas Gerais, cidade que é patrimônio da humanidade pela Unesco, também muito famosa e muito importante pro Brasil na época do ciclo do ouro, no século 18 e 19. Eu tô aqui na Praça Tiradentes, agora que é a principal da cidade, mas tá rolando um evento, como vocês estão vendo, tá um pouquinho conturbado, mas nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o que fazer em um dia em Ouro Preto. Vamos junto! A primeira informação muito importante aqui de Ouro Preto é que ela é toda com ladeiras, ou seja, sobe e desce o tempo todo, muita força nessas pernas e disposição pra desbravar a cidade, até porque achar lugar pra estacionar não é tão fácil assim aqui na cidade, então o melhor é fazer tudo caminhando, mas as atrações são bem pertinho umas das outras, então é bem tranquilo. Música Música Um dos principais pontos turísticos de Ouro Preto já fica logo na Praça Tiradentes, que é o Museu da Inconfidência, esse aqui atrás de mim. Ele abre às 10 da manhã e custa 10 reais a visitação, não pode filmar nem fotografar lá dentro, como na maior parte dos museus ao redor do mundo. Ele conta, é claro, um pouco da história da Inconfidência mineira, né, que foi uma revolta da época dos detentores do poder econômico contra o aumento de impostos da coroa portuguesa. E além disso também tem toda uma contextualização sobre o Brasil colônia, né, da época, arte sacra, enfim, como é que era o processo de extração do ouro dessa época aqui na cidade. Música Música Um dos passeios clássicos para se fazer por aqui é conhecer as igrejas da cidade, São mais de 40 ao total, então é claro que algumas merecem um destaque maior, como essa aqui atrás, ó, que é a Basílica Nossa Senhora do Pilar. Mas por que tem tanto turista querendo conhecer ela? Porque ela é uma igreja ostentação, tem 400 quilos de ouro aqui dentro, decorando as artes e também o altar. Além disso, no subsolo tem um museu de arte sacra, que está incluso no valor do ingresso, que é 10 reais. Música Música Essa igreja aqui atrás de mim, ó, é a São Francisco de Assis, ela é uma das principais da cidade e eu te explico o porquê. Ela foi projetada pelo Aleijadinho em 1766 e é considerada uma das obras-primas dele. Dentro da igreja tem também alguns painéis do mestre Ataíde e esses dois são considerados dois dos mais importantes artistas brasileiros da época do barroco. Música Música Um outro local legal para se conhecer é a Casa da Ópera, também conhecido como Teatro Municipal. Ele é o mais antigo em funcionamento de toda a América Latina, ele foi inaugurado em 1770. Ele fica bem pertinho da Igreja do Carmo, que eu mostrei antes. E o mais legal é que tu olha o teatro do lado de fora e tu quase não dá nada, porque ele é bem discreto, mas aqui dentro é muito bonito e vale a pena conhecer. Música Música Um molecão, esse é um adolescente já aqui em 16 anos de idade, já custava 900 gramas. Moleque, ou seja, é uma criança de 5, 6 anos de idade. Pela quantidade de ouro que estava saindo aqui, por exemplo, comparando-se com o loiro, com hoje, seria, por exemplo, coloca aí 20, 30 reais. Porque assim, a abundância de ouro é tanta que caiu o valor dele. Essa é agora, a mulata de partes. Tá negra parideira, escrava para reprodução. 15 meninas, tá, para reproduzir. Até meninas mesmo, tá, essa palavra mulata dá a impressão de ser mulher, né, ser uma traba adulta, né. Poder falar que é a mulatinha de partes, que menina para reprodução começa com 12, 13, 14 anos, mais ou menos. Tá, vai ter um filho a cada 10 meses. A cada 10 meses. É produção em massa de mão de obra. Tá, até esse nome assim, reprodução em senzala, é uma coisa que você colocou, mais que colocar esse nome assim, para amansar um pouco o negócio deles. É assim que acontecia realmente. Tá, que eu falo que é produção em massa de mão de obra. Com 30 anos, tá morta. E primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima ou mais relações, todos vão ser assim, na base do estupro. É forçado. Aí falam assim, dicionários e dicionários sobre desconfidência, tirades, aleijadinho, ataíde, né, o beijo do barroco, museu, igreja. Eles falam muito assim, na parte bonita da história. Nossa, é, é. Agora a origem mesmo vem ao povo. Aquele moleque lá do preso, lá com as 60 gramas, ele vai ser sonjado aqui com sete anos de idade, no mesmo começo de um trabalho. Sete anos? Por quê? Escravo de mina não é alto. Sim. Minerador é pequeno e parrundo. Então criança começa cedo, aprende cedo, o corpo não desenvolve e o principal, mantém a elasticidade do corpo. Então descanso de negro é trabalho. Se tiver cansado aqui dentro, pegava esse escravo, né, leva lá pra fora, o outro vem pro lugar dele aqui dentro. Né, esse que tá saindo, chega lá fora, o pessoal coloca meio pra desculpar a pedra, pra carregar pedra, quebrar pedra. Aí fica mais falado que o negro, quando descansa, tá carregando pedra. Descanso de negro carrega pedra. Até o genvarese, quando descansa, cai na pedra. Um dos passeios que pra mim é imperdível aqui em Ouro Preto é conhecer uma das minas de ouro da cidade. São várias abertas à visitação. Eu vim na do Palácio Velho e custa 25 reais a visitação, ela é guiada e ela é muito importante pra gente conhecer a história do nosso país, quem somos enquanto população brasileira e a custa do que e de quem esse país se formou e o que que ele é hoje. O que que fizeram com os negros, né, durante o período da escravidão e acho que é um passeio que todos deveriam vir fazer pra conhecer um pouco da nossa história e reflexos ainda hoje na nossa sociedade. Dia chegando ao fim aqui em Ouro Preto. Eu vim pra um ponto mais alto da cidade, ó, pra poder ver ela de cima e também o pôr do sol. O sol já tá indo embora, ó. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O roteiro, pra quem tem só um dia, como eu tive por aqui, é basicamente esse que eu mostrei com os principais pontos turísticos, mas ainda tem muita coisa legal pra conhecer, que eu mesma não consegui conhecer aqui na cidade. Se tu gosta de fazer compras também, aqui tem muita opção de lojinha, basicamente de artesanato, de joias, né, pedraria, especialidade da cidade. E, pra mim, o que eu mais gostei daqui é que Ouro Preto é quase que um museu a seu aberto. Onde tu tá caminhando, tu tá vendo uma arquitetura diferente, antiga, né, uma casa do século XVIII, XIX, tem toda uma arquitetura diferente, uma vista, essa cidade é incrível de tão linda. E é isso, espero que vocês tenham se sentido aqui, que eu tenha conseguido passar isso pra vocês. A gente se encontra quinta-feira que vem. Aqui não, arruma essa mala, eu tô indo amanhã pra tirar dentes, então fica ligado no canal. Até a próxima, um beijo. Tchau! Tchau!